Quando foi o ponto que você percebeu assim, cara, esse é o meu caminho, acho que eu vou realmente investir nisso. E assim, o que você precisou para conseguir potencializar essa oportunidade que você enxergou ali, começando com 50 e aí depois talvez investindo gradativamente, como é que foi essa jornada assim? Primeiro ponto que eu falei, nossa, isso vai dar certo. Na época, o portal, o Eloset, ele mandava uns e-mails falando assim, olha, se você tem uma loja e quer que a gente divulgue a sua loja na nossa base de e-mail, custa R$ 400. Amigo, R$ 400 era tipo o valor do meu aluguel. A gente mede o quanto que o negócio é caro pelas nossas despesas, não é assim? Não é nem por quanto você quer ganhar, é pela nossa despesa. Pô, mas eu pago aluguel com isso aí. Um mês de aluguel. Um mês de aluguel. E se não der retorno, vou morar onde? Já vê as vozinhas, né? Então foi assim, eu recebi uma oportunidade do momento. Naquele momento, o que tinha de oportunidade era e-mail marketing. Então, eles me ofereceram uma oportunidade de um banner num disparo de e-mail, eu paguei por isso. E naquele dia eu vendi R$ 5 mil. No dia? No dia. Caramba. Retorno? Putz, caramba. Nossa, na hora. Quando eu vendi R$ 5 mil, eu falei, nossa... Estou na revista. É isso. Falando em revista, saiu na Forbes. Nossa, é verdade. Tem essa também. Esqueci desse detalhe. Veio, falou em revista. Tá. Vai também. E aí foi muito importante isso, porque foi uma confirmação pra mim. Só que quando começou a vender muito o brinco, eu me lembro como se fosse hoje, era um brinco de duas pérolas, assim, uma inspiração da Dior, inclusive. E começou a vender muito esse brinco, eu não tinha estoque. E aí eu comecei loucamente a aumentar o estoque. Falei, eu me viro depois pra comprar, eu me viro depois pra resolver. E aí eu fui pro centro da cidade pra comprar o brinco. E é óbvio que não tinha o nosso brinco. E foi aí que eu tive que lidar a primeira vez com os grandes desafios, que pra mim era um desafio gigante, que era administrar essa situação de não ter o estoque para entregar. Esse foi, assim, o start. Só que aí veio a pancada. Eu mandei uma mensagem pra eles. Oi, Marketplace, tudo bem? Eu gostaria de fazer um e-mail. Exclusivo mesmo. Porque é só o que? Vai lá na frente. Não, não, não estamos tendo oportunidade pra fazer e-mail agora. E aí eu entendi que eu não tinha domínio sobre aquele canal de vendas. Que eu não tinha controle. Isso, trazendo pro dia de hoje, é muito similar às pessoas que acham que só o Instagram é a ferramenta de vendas dela. Ou o Mercado Livre. O cara depende do cliente e do Mercado Livre pra vender, né? Então eu acredito que a gente pode trabalhar com 17 canais de vendas pra que não aconteça isso com o seu negócio. Faz sentido. Foi muito 17. Faz sentido porque eu tive uma experiência muito ruim com o Mercado Livre. Com a Marketplace aí. A gente não pode ficar falando mal. Não pode, não pode. Porque foi muito engraçado. Porque assim, aqui em Limeira tem muito polo de produtos, plantas, né? Plantas ornamentais, esse tipo de plantas. E aí eu comecei a vender plantas no Mercado Livre. E cara, a gente começou, foi dando certo. A gente tava com três colaboradores lá, um espaço alugado, vendendo plantas pela internet e Mercado Livre. E eu só tinha o Mercado Livre vendendo. E aí o que aconteceu? Uma das plantas, a semente, ela é considerada alucinógena. Alucinógena. E assim, eu não sabia. Tipo, a planta, eu vendia a planta viva, assim. Já plantada. Tamanho mais ou menos uns 40, 50 centímetros. E aí, de um dia pra noite, um belo dia. O que aconteceu? O Mercado Livre foi lá, barrou minha conta. E a Polícia Federal. Barrou minha conta e simplesmente, cara, você não pode vender mais o nosso marketplace porque você tá vendendo produto alucinógeno. E não era alucinógeno, entendeu? Só que, como eu tinha um canal de vendas, o que aconteceu? Quebrei. Por conta de confiar só em um canal. E realmente, faz sentido o que você tá falando. Eu senti na pele. Mas foi assim que começou, entendeu? E aí, quando isso aconteceu, eu falei, nossa, eu preciso ter algo que é meu.